O cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, apareceu pela primeira vez nesta sexta-feira 8 após sofrer um acidente de carro. O sertanejo, que está internado desde a noite da última terça-feira 5, surgiu lá da esposa Natália Toscano e agradeceu pelo carinho que tem recebido. O hospital de base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, onde o cantor está internado, divulgou um novo boletim médio atualizando o estado de saúde dele. O paciente permanece internado no quarto de enfermaria, sob cuidados e observação da equipe médica. O quadro clínico do paciente vem evoluindo positivamente, estando ele consciente e orientado. Não há previsão de hospitalar. Olha, eu não sei o que foi pior, viu, cara? Eu vou te falar pra vocês, gente. Graças a Deus, só agradecer as orações de cada um de vocês. Eu não estou acompanhando muito. Amém, meu irmão. Eu estou sem celular, uma UTI aqui não pode ficar. desci da UTI hoje, né, agora que eu vou pegar meu celular na mão pra mim ver. Tá meio grogson. É, tá com sonho. Tem muita gente que te ama, viu, cara? Ô, Nath, e aí? Você tá fazendo trabalho de caos. Você é guerreira, hein, Nath? Meu Deus do céu. Gente, obrigado pelas orações, estou aqui. O Zé ainda vai tomar um chazinho de hospital. Tá tudo 100%. Dona Vera tá aqui também, mãezinha. Genebra. E é nóis. Tudo certo, galera. Bom que vocês virem aí, gente. Tá tudo certo.